Em relação aos profissionais que estiverem afastados do SUS, quando o piso foi implementado. Especificamente se vai valer o piso para quem está afastado, essa dúvida? Então vamos lá, a gente também parte, toda pergunta que você me fizer, eu volto com outras perguntas para você, porque o direito é assim. Então em primeiro lugar, a gente tem que entender, esse empregado, ele está afastado há mais de 15 dias ou menos de 15 dias? Por quê? Se ele está afastado há mais de 15 dias, a empresa não é a responsável pelo pagamento do salário dele, então quem é responsável é o INSS. Agora, se essa pessoa está afastada há menos de 15 dias, a empresa é responsável pelo salário. Então sim, tem que ser atualizado, não pode existir, tem algo na Constituição que é, todo mundo é igual, é um princípio da Constituição, todo mundo é igual. Então não pode existir essa diferenciação só porque a pessoa está afastada. Obrigada. 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 Obrigada.